Mais um vídeo aqui né pessoal, então bora lá, continuando aqui a nossa série do Batman e a gente tá aqui na parte 30 Né? Então, vamos que vamos Pessoal, por que caso ele tá aqui no quarto, viu gente, porque ele tá doente, aí ele tá bem aqui no quarto, mas ele não vai falar nada Eu tô aqui só dizendo pra vocês, caso vocês ouvirem algo se mexendo, viu, aqui no lado pessoal Então é isso, parte 30 e vamos lá Faz tempo que eu não joguei esse jogo, então não me lembro de onde nós paramos Eu sei que tive aquele com duas caixas, né pessoal Com um lado que ele ligou a TV que não tivesse ligado E eu sei também que o Batman teve uma conversa com o Gordon Pessoal, talvez seja me legal Pessoal, ou tá bugado, ou ele notava que aparecendo, porque eu não tô vendo ela É, tá bugado Mas você também tem que achar algo que eu não tenho Se não me lembro daquilo, tem que ver Se não me lembro de forma, eu não sei Se não me lembro, eu não sei Se não me lembro de forma, eu não sei Eu sei, cara Eu sei que eu lembro de geração, tipo isso, pessoal Eu sei que eu lembro de forma, eu sei que é assim, cara A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL